O sul-americano, uma equipe jovem, uma equipe forte, aguerrida como sempre, como são os argentinos e uma equipe bem dirigida pelo Oscar Ruggieri. O árbitro uruguai tomando todas as providências ali, vai autorizar, vai começar Palmeiras e São Lourenço para o assinante de todo o Brasil. Sport TV em parceria com a Fox Sports na Copa Mercosul. Apita o árbitro Gustavo Mendes do Uruguai, começa o jogo aqui no Palestra Itália em São Paulo. Lá na Argentina foi 1 a 0 para o São Lourenço. Aí a primeira participação do Júnior Baiano. Já olhando lá para o campo de ataque, já querendo meter uma bola na esquerda. Mais uma manifestação de apoio do Silvio Palmeiras. Estão fazendo barulho. Agora basta saber se esses fogos aí estavam programados para quando o time entrasse em campo, né? Ou era agora mesmo. Quando a bola rolasse. Vai lá para cobrar Suameli. Consiga dar força para o time brasileiro. Tirou de lá o Roque Júnior. Vamos ver a primeira participação no ataque do time argentino. O Palmeiras está congestionando bem ali em cima do Morel. Chegou para tomar essa bola o Zinho. Mete na frente lá o Zinho. O Zéas vai atrás dela. Chegou, botou para fora. Claro no mar. Sem brincadeira a bola é do Palmeiras. O minuto e vinte de jogo aqui no Parque Antártica. Copa Berco Sul, noventa e nove. Caiu Zinho. Bota a bola na esquerda para o Júnior. Vai partir para cima ali do Améry. Estava bem marcado. Golou atrás para o Rogério. César Sampaio. Mete lá no meio. Olha o Asprilha. Saiu do primeiro. Aí ficou difícil. Aí ele caiu. E o Uruguai, que estava em cima a um metro e meio do lance. Marcou a falta. O time argentino reclama. Você está vendo que o jogador argentino, Michelin, foi por baixo. Pegou a bola. E o Apo entendeu como o lance faltou. Vai crescendo aqui a torcida do Palmeiras, do Palestra Itália. O lance é bom para o Palmeiras. O Alex está lá com a bola. Veja ali o Arce pegou agora para ajeitar. Dali tem que ser o Alex, né? Batendo colocado. Vai depender muito do posicionamento desse goleiro que está ajeitando a barreira aí. O Campagnolo. Se ele estiver muito num canto, pode ser mais colocado. Pode ser até o Arce, dependendo de onde a barreira estiver. E o goleiro também. Mas eu acho mais para o Alex, pelo posicionamento do Campagnolo. Vai apitar o árbitro do Uruguai. Já apitou o Arce. Bateu, acertou a Bagueira. Voltou para o Alex. Escanteio para o Palmeiras. A bola desviou ainda de um jogador que estava ali na barreira. Quando ela já estava se desarmando, né? Escanteio para o Palmeiras. O primeiro do jogo. 0 a 0, Palmeiras e São Lourenço. Todo mundo se arruma lá dentro. O Júlio Baiano, você viu, está lá dentro. Está lá para a cobrança o Arce. Vai autorizar o árbitro uruguaio, Gustavo Mendes. Levantamento para a área. Júlio Baiano. Gol do Palmeiras. Três minutos do jogo no Parque Antártica. Júlio Baiano. Chegou até com liberdade. Meteu a cabeça na bola de Arce para Júlio Baiano. E o Palmeiras logo a três minutos faz um a zero. Daniel. O Zineri chegou atrasado. Essa é uma arma mortal, como eu disse, da equipe do Palmeiras. As jogadas aéreas. Júlio Baiano veio de trás. Quer dizer, teoricamente, os jogadores que estavam marcando ali dentro da área não se preocuparam com o Júlio Baiano. Por isso, o 21, o Pusineri, que é um jogador de meio campo, ficou tranquilo. Quando viu que o Júlio Baiano passou que nem um foguete do lado dele, com aquele corpãozinho todo. E sabendo que tem uma boa impulsão, é bom cabeceador, correu atrás, mas aí não dava mais para chegar. Bela cabeçada do Júlio Baiano. O Palmeiras faz o seu primeiro gol depois de três jogos, né? Encontrando já aquele de toque. Essa bola que era para entrar lá em cima do goleiro Bosnich, do Manchester, acabou entrando agora no companhia-lo. Bolo ótimo para o Palmeiras, que pode jogar até com uma certa tranquilidade daqui para frente. Esperar o tempo passar, esperar um erro da equipe do San Lorenzo para tentar chegar à marcação do segundo gol, que teoricamente vai evitar aí. Teoricamente não, se o Palmeiras não tomar um gol e fizer o segundo, obviamente já estará classificado para a final. Elias Alato. É, e esse gol do Júlio Baiano, o Jota acabou quebrando um jejum do Palmeiras, que não marcava três jogos. Você viu a bola ali do Alex, chegou com raiva ali, meteu para fora, como acabou marcando esta falta contra o time do Palmeiras. O gol do Palmeiras foi aos três minutos, Júlio Baiano. Está aí para a cobrança o Aneli, capitão do time argentino. Levantamento para a área, Sampaio desviou mal. Olha o perigo. Tirou de lá o Roque Júnior. Bota o San Lorenzo. A bobeira lá da zaga do Palmeiras. Está na sobra ali para sair Córdoba. Júlio. Micheline ali pelo meio, desarmado pelo Alex. Bom toque na esquerda para o Asprilha. Aí o Asprilha, Alex ali pelo meio. É para ele na frente, chegou. Chega bem a zaga argentina. Primeiro cinco minutos de jogo, começa quente o jogo aqui no Parque Antártico em São Paulo. Quinta-feira tem Penharol e Flamengo para você, assinantes. Direto de Montevideo. Asprilha. Bom lance, a bola vem para a área. Perigo. Pegou o goleiro Campagnolo. Você viu na reposição lá do Campagnolo, lá que está batendo, levantando o braço ali. Veja de novo o lance. Rogério meteu essa bola para a área e o goleiro pegou. O jogo começou numa velocidade alucinante, Jota. O Palmeiras decidido com uma ótima movimentação dos seus atacantes. Sobretudo o Asprilha, cai na direita para trabalhar com o Rogério ou com o Arce. Vem para a esquerda buscar essa bola, a bola que foi tocada pelo Alex. Enfim, é um time que está mostrando que não tem retranca hoje para conseguir segurar esse ataque. Está com muita vontade e isso é o mais importante. Por enquanto, esse resultado leva a partida para a decisão nos pênaltis. O Palmeiras precisa ganhar por uma diferença de dois gols. Quinta-feira, além de Penharol e Flamengo, você terá a Série C. Fluminense e Náutico. Caiu o goleiro Marcos. Fluminense e Náutico às oito e meia da noite e às dez e meia Penharol e Flamengo. O Filipão mandou o Zéias para a área do Palmeiras. O time argentino vai para a área do Palmeiras. O Zéias também foi chamado lá pelo Filipão. E é ele que tira. Está lá o Paredes. Um para o Palmeiras, zero para o San Lorenzo. Essa bola é do Arce. Ali pelo meio, o Rogério. Virou mal. Deu um presente ali para o Morel. Caiu o Morel, o Rodrigues. Aperta na marcação ali o Rogério. Tocida no Palmeiras. Veio com um astral aqui para o Palestra Itália. Impressionante. Era tudo o que o torcedor, o que o jogador queria, né? O próprio Filipão. Que a torcida estivesse de bom astral. Vai trabalhando o time argentino. Agora a Micheline. Tocou o Portinha na direita. Puzinieri meteu essa bola na frente. O Zinho chegou. Não teve falta. Júnior Baiano aliviou. Tenta atirar ali. Se atrapalhou todo ali o Ortiz. E agora tem falta do Amélie. Não. Está dando só lateral. E a torcida do Palmeiras não gosta. Você viu no detalhe ali o lance. Um para o Palmeiras, zero para o San Lorenzo. E a Copa Mercosul. Esport TV em parceria com a Fox Sports. Mostrando a Copa Mercosul 99. Palmeiras está buscando o bi da Mercosul. A oportunidade lá atrás para o Júnior Baiano. Sai jogando na esquerda com o Roque Júnior. Estamos agora com oito minutos de jogo. Roque Júnior tem o Sampaio ali pelo meio. Recebe na devolução. O Zinho está perto dele. Ele tocou na frente lá para o Asprilha. E a bola para o capitão do Palmeiras. Está aí o Zinho. O torcida pede mais um. Bola na área para o Asprilha. Só na proteção lá o Ortiz. Tiro de meta para o San Lorenzo. Daniel, oito minutos de jogo. O que começa, Jota, parecendo que temos aí 42 jogadores em campo. Tamanha é a compactação das duas equipes. De uma intermediária à outra, os 20 jogadores se posicionam de maneira a não dar espaço nenhum para o adversário tocar a bola ou conduzir a bola. Isso é melhor para o Palmeiras que já está com uma vantagem importante. Com um a zero aos três minutos. Como se o jogo tivesse praticamente empatado na Argentina e o Palmeiras precisasse de uma vitória simples aqui agora. E está jogando com a paciência que eu dizia anteriormente que seria fundamental para o Palmeiras não entrar em pânico e não ter aí uma pressão que certamente poderia ocorrer. E o que acontece é que agora o São Lourenço tentando evitar que o Palmeiras cresça ainda mais na partida marca muito forte e usa toda a sua velocidade para tentar surpreender o Palmeiras. Mas a defesa do time brasileiro também está muito bem colocada. Por enquanto, o jogo é muito bom, muito disputado e equilibrado como a gente já esperava. Chegou lá a falta do Paredes. Juno Baiano está querendo bater. O Zinho está ajeitando. O Alex está por ali também. E aí o goleiro Campagnolo. Boa zero para o Palmeiras. Estamos chegando à marca de 10 minutos do primeiro tempo. Ali a barreira argentina. Está mais para o Zinho. Vamos ver. Está ventando muito agora. Ele mesmo. É o Zinho que bate. Grande defesa do goleiro Campagnolo. Grande cobrança do Zinho. Perfeita a participação do goleiro. Veja aí, ó. Mais um escanteio lá pela direita para o time do Palmeiras com 10 minutos do jogo. É o ar se que bate. Olha a curva. Roque Júnior. Aos 3 minutos foi o Juno Baiano e fez o gol. Agora o Roque Júnior aos 10 minutos apareceu livre ali, ó. Nesta quarta-feira a Série B para o assinante Vila Nova e Goiás nos canais locais. E para toda a rede Cruzeiro e Vasco pela seletiva da Libertadores nesta quarta-feira. Falta do César Sampaio. Fez falta lá em cima do Puzimeri. Vai cobrar a Melli. Ajeitando ali o capitão a Melli. 1 para o Palmeiras, 0 para o São Lourenço. Quinta-feira tem Penharol e Flamengo em Montevideo pela Mercosul. Levantamento para a área. Aí a primeira participação efetiva do goleiro Marcos do Palmeiras. Já recebemos os aplausos aqui da torcida palmeiresta. Está jogando lá com o Arce. O time do brasileiro bem que poderia ter uma outra final brasileira na Copa Mercosul com o Palmeiras e o Flamengo, né? Vamos ver. Flamengo vai a Montevideo quinta-feira com aqueles 3 a 0 que conquistou o Maracanã. Boa jogada do Júnior. Ficou difícil lá para o Júnior. Sai jogando lá pelo meio o Túzio. Caiu o Túzio. Se enrolou, se atrapalhou. O Arce também estava no bolo ali. O Arce optou por uma falta. Túzio é zagueiro de origem. Andou em dúvida aí no começo do semestre porque não tinha contrato assinado e de repente se firmou na equipe como titular no meio campo e é um condutor de bola desse time porque dos 4 meio-campistas o Paredes, o Michelin, o Michelin, o Morel Rodrigues, perdão, o próprio Túzio e o Cusinieri, nenhum deles tem característica de meio ofensivo, meio de criação. apenas o Túzio que está tentando se desdobrar aí para dar alguma chance para a sua equipe. Olha o Esteves aqui, chegou o César Sampaio. Conseguiu ainda. Primeiro desarmou, depois evitou a saída pela linha de fundo e ainda topou para o Júnior. Caiu o Roque Júnior, travado ali. Foi por baixo. O Zéias. Estamos chegando a 13 minutos de jogo aqui no Parque Antártico. O Palmeiras vai ganhando 1 a 0 gol de Júnior, Baiano. Rogério. Lançamento para o Asprilha. Marcação lá do Córdoba. É tiro de meta. O Córdoba tocou, a bola bateu por último no Asprilha. Tiro de meta para o San Lorenzo. Já está vendo de novo aí o lance. E com relação à final da Copa Mercosul, Jota, vale lembrar que do confronto entre Palmeiras e San Lorenzo sairá a equipe que jogará a melhor de 3 ou melhor de 5 pontos em casa. e do outro confronto Flamengo e Peharol a equipe terá vantagem de fazer até duas partidas em casa. Informações do Elias Alvade para o assinante que está acompanhando a Copa Mercosul como imagens aqui do Parque Antártica em São Paulo. Palmeiras Alvade para o Tuzio Romeu tocou na bola o Romeu o artilheiro do San Lorenzo na Mercosul. Palmeiras vai guardando bem lá atrás. Está difícil veja para o time argentino chegar. Agora a bola metida para a área. Olha o perigo saiu o Marcos ele marcou o pênalti. Marca pênalti em cima do Puzinieri e cartão para o goleiro do Palmeiras. O Amélie vai lá provavelmente para pedir cartão vermelho para o goleiro. Vamos ver o lance. O argentino toca na bola e o Marcos chega. E aí o Uruguai marcou o pênalti me parece bem marcado Daniel. Muito bem marcado. Um lance curioso porque exatamente o Tuzio fez o lançamento aliás que lançamento quando o Puzinieri entrou pelo meio da área ele se livrou do Junior Baiano o Marcos chegou para interceptar a bola só que o jogador da Argentina colocou o pé na bola antes e o Marcos ficou sem ela. Ficou sim com a perna do jogador. Então pênalti indiscutível acredito que tudo normal no lance agiu muito bem agora o Gustavo Mendes no lance. Pênalti cartão para o goleiro do Palmeiras está pedindo o goleiro do Palmeiras evidentemente não pode mas ele está pedindo a maca lá para o jogador argentino para o Puzinieri o árbitro uruguaio. Está aí o atendimento ao goleiro do Palmeiras que sofreu ali vamos ver de novo o lance vamos ver de novo o lance o lançamento para a área o Puzinieri chegou toca na bola e aí o Marcos vem e toca no argentino nenhuma dúvida pouco reclamou até o time do Palmeiras quem mais reclamou foi o Améli capitão da equipe argentina e que queria um cartão vermelho para o goleiro do Palmeiras só não foi dado o cartão vermelho a regra determina que o jogador não estava em direção do gol a bola não viria num arco imaginário que o árbitro deve traçar logo de início ou em cada lance que participa ali dentro da área porque se a bola não está ainda em direção ao gol ele não pode dar ele não precisa dar o cartão vermelho claro dependendo da gravidade da falta como foi um encontrão uma imprudência do Marcos foi muito bem aplicado o cartão amarelo portanto agiu muito bem o árbitro Gustavo Mendes que conversa aí com o Córdoba o colombiano que marcou o gol lá na Argentina o gol da vitória também de pênalti está lá o Córdoba para bater ele pede autorização para ajeitar mais um pouco a bola porque está ventando muito e o vento tirou a bola ali de onde ele queria o Filipão mandou um recado para o Marcos não definir o canto antes da cobrança expectativa do torcedor do Palmeiras Córdoba para bater 16 minutos 1 a 0 para o Palmeiras aqui no Parque Antártica em São Paulo vai bater com o pé direito o Córdoba defendeu o goleiro do Palmeiras loucura total para o torcedor do Palmeiras na defesa do Marcos está certinho o Filipão é uma tese que eu tenho que exatamente diz isso o goleiro não tem nada que adivinhar canto ele tem que esperar a cobrança porque ele pode se mexer agora lateralmente sobre a linha se ele espera a cobrança vai na bola e o atacante não pegou bem ele tem muita chance de defender e se consagrar olha o Palmeiras olha o Palmeiras chegando passou a bola pelo Asprilha escanteio agora se o atacante errar a chance é totalmente do goleiro se ele acertar não havia obrigação nenhuma do goleiro defender o pênalti mas o mais certo é isso porque se ele define o canto e cai para o esquerdo ou para a direita provavelmente essa bola teria entrado apesar de ter sido instala no meio do gol então fez certinho o Marcos assim como faz o Dida muito bem virando este fenômeno este verdadeiro fenômeno na defesa dos pênaltis e o Palmeiras consegue mais uma vez um outro alívio muito grande além do gol aos 3 minutos essa defesa do Marcos no pênalti aos 17 quase fizeram muito bem o time do Palmeiras a torcida e é o Marcos vai passar uma orientação agora o Júnior está sendo atendido vamos saber exatamente porque ele mandou este recado depois porque agora ele está chamando o Rogério então vamos checar com ele porque ele mandou este recado para o Marcos a gente viu de novo aqui a defesa do Marcos e agora o Júnior está saindo na maca o Palmeiras fica momentaneamente com 10 jogadores o Júnior vai sendo retirado enquanto isso nós temos lá escanteio para o time do Palmeiras está aí o Marcos mais do que consagrado pela torcida do Palmeiras você tem aí né vamos ver a cobrança lá do Arce levantamento para a área olha a sobra do Alex o Palmeiras vai ganhar o arremesso lateral problemas com o Júnior não Elias sim o Thiago já está no crescimento segundo o detalhe lá o Asprilha quando o árbitro autorizou a cobrança do pênalti do Córdoba o Júnior estava na linha da grande área o jogador Cusinieri que havia sofrido a penalidade simplesmente avançou no jogador do Palmeiras pelas costas e com o corpo inteiro com o joelho com o cotovelo acabou atingindo por trás o jogador do Palmeiras e deve ter sido exatamente isso que o Júnior sentiu na saída do jogo porque ele estava pressionado pela bola em jogo e aí depois que ela saiu ele acabou sentindo e acusando o golpe mas foi um avanço do jogador argentino em cima do Júnior vamos chegando agora a 19 minutos de jogo 1 a 0 para o Palmeiras o Marcos pegou um pênalti abraça para o Améli está se lamentando até agora o torcedor do San Lorenzo tira da área Rock Júnior tentativa lá do Ozeias conseguiu o toque para o Alex de primeira para o Asprilha o Bandeira deu condição legal chegou o Asprilha pé esquerdo cortou pé direito agora bateu agora desviou outra chegada fulminante do Palmeiras num toque rápido do Alex veja aí a jogada do Asprilha cortou o Améli passou lotado ali o Ortiz e aí ele ganha escanteio mais um escanteio para o Arce lá na direita 1 para o Palmeiras 0 para o San Lorenzo quinta-feira tem Penharol e Flamengo 10 e meia da noite ao vivo do Montevideo olha a cobrança do Arce Asprilha do outro lado tocou para trás chegou Zinho 20 minutos de jogo Daniel de Paula Palmeiras 1 a 0 nesse tipo de lance não dá mesmo para perder tempo foi boa ajeitada do Asprilha mas o Zinho chegou sabendo que não poderia perder nem um segundo sequer para finalizar essa bola na pressa acabou mandando longe do gol mas o Palmeiras joga certinho tenta controlar agora o ímpeto do time argentino as divididas o Palmeiras está mostrando a sua força está prevalecendo isso é muito importante para ganhar moral dentro de campo porque fora já tem muito e aí o time do Palmeiras vai controlando a partida e vai ganhando até espaços para entrar na área como nesse lance olha o Arce chegando tocou para dentro tirou de lá o Ortiz no intervalo de Palmeiras em San Lorenzo o assinante vai ficar com o primeiro bloco do Sport TV News depois da partida evidentemente a complementação da edição de hoje do Sport TV News olha o Rogério tocando atrás buscando lá jogo com o Roque Júnior joga do outro lado para o Júnior perfeito daquela contusão ou daquela pancada que recebeu ela vai embora o Júnior teve falta ali do Amel o Arce já parou ou a bola saiu pela lateral vamos ver o argentino pediu e ela saiu mesmo você acompanhou no detalhe só que o Arce não deu a saída pela lateral ele está dando a falta mesmo vamos ver ou deu a lateral para o Palmeiras acho que ele deu a falta também foi uma confusão porque o auxiliar número um Olivier Vieira ele deu realmente a saída de bola e o árbitro imediatamente apitou eu achei realmente que ele tinha dado a saída de bola e o lateral para a equipe do San Lorenzo mas ele marcou a falta mas ele marcou a falta na sequência abraça para o Zinho por enquanto a gente vai para os pênaltis por falar em pênaltis o Marcos já pegou um olha o Cogério levantou para o Sampaio passou pelo Sampaio do outro lado o Palmeiras ainda ganha a posse de bola descanteio para o Palmeiras agora pelo lado esquerdo aqui ó Sampaio está de passagem conversando ali com o árbitro luguai fazendo uma observação bola para dentro Júnior 22 minutos do primeiro tempo levantamento do Zinho Campagnolo nesta quarta-feira Série B nos canais locais 9 da noite Vila Nova e Goiás toda a rede vai acompanhar Cruzeiro e Vasco pela seletiva da Libertadores está lá o Alex fez boa jogada a torcida gostou trabalhou atrás com o Arce ali pelo meio o autor do gol do jogo até aqui Júnior Baiano tocando a bola para o Júnior recebendo por ali o Asprilha dois jogadores em cima dele melhor para o Améli está difícil para o time argentino se articular se articular ali pelo meio agora foi derrubado o Esteves só um cartão no jogo até aqui você está vendo de novo aí o lance exatamente o cartão para o Marcos quando ele fez o pênalti lá no jogador o Pusinero o Pusinero o abraço favorecendo a equipe do San Lourenço com o capitão Améli Ortiz rolando essa bola no meio para a saída de Córdoba no intervalo você terá o primeiro bloco o primeiro tempo do Sport TV News Améli tocou na frente tirou de lá o César Sampaio está aí o Asprilha conseguiu tocar para o Rogério e o Arce está no jogo lá pela direita bem pelo meio o Arce rola a bola para o César Sampaio 1 a 0 Palmeiras agora vai sair o cartão ali para o Romeu primeiro cartão para o time do San Lourenço e o cartão na Mercosul vale dinheiro também ou não Elias Alate vale sim Jota 100 dólares cartão para o Romeu confirmado o cartão para o Camisa 9 o artilheiro da equipe argentina Zinho vai mandar essa bola para a área levantou bem vai sobrar para quem essa bola atrás bateu o Alex o Bandeira não marcou não não marcou não está valendo o Bandeira olha vou dizer um negócio para você escantei para o Palmeiras fiquei de olho no Bandeira ele ameaçou levantar mas não levantou mesmo a reação que eu tive Jota eu procurei olhar rapidamente para o Jorge Gattale também uruguaio está aí ele enquadrado realmente ele ameaçou levantar mas viu que tinha sido um rebote e não poderia marcar mesmo faz uma cobrança do Zinho aqui pela esquerda 1 a 0 para o Palmeiras Júnior aí tranquilo o Campagnolo Sport TV e Fox Sports na Copa Mercosul Zaz entre na internet com o Zaz e faça sua revolução pessoal você pode rever ali o lance você pode rever o lance ali do Rock Júnior atrapalhando a ação do goleiro e por isso tomando o cartão amarelo segundo cartão para o time do Palmeiras para o Marcos o goleiro agora para o Rock Júnior está chegando para bater a falta lá o Esteves poderemos ter uma final brasileira mais uma na Copa Mercosul o Flamengo quinta-feira joga com o Peharol em Montevideo 10 e meia da noite ao vivo para o assinante levantamento do Esteves buscava lá o Romeu tirou o Rock Júnior volta a bola para o Esteves mete para a área outra vez direto para o goleiro Marcos nas quartas de final o Palmeiras eliminou o Cruzeiro o San Lorenzo eliminou o Corinthians Sampaio ali pelo meio toca a bola para o Júnior tem liberdade pode olhar pode pensar e agora tocou na frente para o Asprilha Zinho bola bateu no Asprilha quando o Júnior estava se projetando Vicheline Ameli tentativa ali do Tuzio conseguiu fazer o passe para o Esteves busca o Romeu lá pelo meio manda para a frente Rock Júnior subiu lá o zagueiro o Ortiz Ameli domina Tuzio San Lorenzo vai perdendo aqui ganhou de 1 a 0 lá na Argentina por enquanto está tudo igual você viu no detalhe ali por baixo 4 interpretou como lance faltoso do César Sampaio para bater o Ameli olhou gesticulou orientou e fez isso aí da mesma forma que o Palmeiras não tem muito espaço no seu ataque ou seja tem trabalhado muito mais com bolas aéreas tanto vindas da defesa quanto das laterais quando o Palmeiras está no ataque aberto com o Júnior ou com o Arce ou o Rogério o time do San Lorenzo também não encontra muito espaço não o Palmeiras marca certinho e aí cria-se um problema porque o Palmeiras fica só com as brilhas e também o Zé lá na frente quando chega a bola se um dos dois não dominar muito bem e tabelar com o outro para que chegue alguém até que o Palmeiras tenha um contingente bom como tem agora fica difícil realmente a ação ofensiva Júnior Zinho toca a bola na direita ataca recebendo por ali o Arce o Rogério está no meio bola curta para o Rogério apertava lá o Tuzio Alex desarmado Córdoba foi derrubado ali o Córdoba e o Filipão pediu para o Aspilha explorar mais o setor esquerdo de ataque do Palmeiras você viu a falta ali do Alex depois chegava também o Ozeias em cima do Córdoba que chutou o pênalti e o Marcos defendeu aos 16 minutos subiu o Sampaio não pegou nada está na sobra ali o Roque Júnior Sampaio não dominou Esteves ainda o Esteves São Lourenço chega com perigo bola tocada para dentro só acompanhou só protegeu ali o Júnior Baiano e também o goleiro Marcos você está vendo de novo aí o lance amanhã tem a Série B Vila Nova e Goiás nos canais locais nove da noite toda a rede vai ficar com a seletiva da Libertadores Cruzeiro e Vasco da Gamba saindo o Palmeiras com o Roque Júnior 1x0 o Palmeiras ainda é pouco porque 1x0 aqui 1x0 lá teríamos os pênaltis Rogério Alex de primeira para o Ozeias lance bom demorou tocou vai sobrar para o Asprilha levantamento para a área a sobra do Palmeiras com o Júnior chegou e bateu Daniel 29 minutos 1 para o Palmeiras 0 para o São Lourenço você dizia agora há pouco que é pouco ainda esse 1x0 para o Palmeiras na verdade a impressão que dá o jogo e o comportamento da equipe do Palmeiras é de que ele já está no lucro ou seja ele vai esperar com paciência com inteligência como tem feito até agora levando muito mais perigo para o gol do Campanholo do que o Marcos tem sofrido não sendo o lance do pênalti e a hora em que o seu adversário errar ele pode chegar a marcação do segundo gol e liquidar a fatura e classificar-se para a semifinal aliás para a decisão do título da Mercosul ao passo que a pressão agora é toda do São Lourenço porque quer evitar exatamente que o Palmeiras fique tranquilo e na pressão do São Lourenço o Palmeiras pode encontrar buracos como já encontrou está faltando um pouquinho só de lucidez lá na frente para o time do Palmeiras conseguir liquidar a fatura no primeiro tempo ainda pode ter mais gols e se houver deve ser que está jogando mais do que o seu adversário o assinante conferiu ali já passamos de 30 minutos desse primeiro tempo o gol do Júnior Baiano aos 3 minutos 1 a 0 Esteves pé esquerdo levantou buscava lá o Romeu tranquilo o goleiro do Palmeiras no intervalo você vai ficar com o primeiro bloco do Sport TV News todas as informações e as imagens do mundo esportivo desta terça-feira no intervalo de Palmeiras e São Lourenço Rogério tem o Arce lá pela direita de primeira tentou a ligação com o Asprilha e conseguiu olha o Asprilha foi para cima chegou e bateu ele é rápido ele pensa rápido fechou para o pé esquerdo e bateu veja aí e é nessa qualidade individual dos jogadores do Palmeiras que o time tem levado muito mais perigo para o gol do São Lourenço do que vice-versa e numa hora dessa o jogador consegue entrar na área com um pouquinho mais de tranquilidade um pouquinho mais de liberdade aí marca o segundo gol aí coloca mais pressão ainda sobre o jovem time do São Lourenço e a coisa pode ficar até facilitada para o time do Palmeiras subindo lá o Ortiz chegou bem o Alex Pórdova que furada do Pórdova conseguiu ainda se recuperar Jurobaiano vamos saber do Elias Awad o comportamento dos dois treinadores aí quem é que está mais calmo quem é que está mais agitado Elias nesse momento os dois treinadores estão bastante tranquilos agora o Filipão sempre dentro do estilo dele um pouco mais agitado Rogério Luiz Felipe Scolari de um lado Oscar Ruggeri do outro o Palmeiras vai tentando lá pela direita protege bem a bola ali o Alex está chegando mete para dentro buscar boas trilhas teve um desvio caiu o Filipão Esteves tentativa ali pelo meio agora da equipe argentina acabou ficando sem a bola o Morel Rodrigues olha o Zinho tem muito espaço ali para progredir para trabalhar para fazer aproximação saiu do Michelin Júlio recebe as brilhas recebe e bate que bola venenosa do Asprilha quando ele bateu olha o Rogério aí dava a impressão de que a bola iria lá no placar eletrônico lá em cima olha o Dena passou por esse tipo de lance que o Asprilha que chegou ao Palmeiras na metade do ano como uma grande contratação só foi ter chance de cinco jogos para cá inclusive ganhou uma posição do Evair ou do Ozeas sabe-se lá quem para a decisão do torneio intercontinental e aí conseguiu se firmar como o titular da equipe do Palmeiras exatamente por essa característica dele de decidir o jogo num lance ele é o jogador mais perigoso do Palmeiras efetivamente Palmeiras e San Lorenzo já estão na Libertadores 2000 San Lorenzo já conseguiu a sua vaga o Palmeiras como campeão da Libertadores 99 olha a bola para a área esse é o Romeu deixou passar bola para ele tentativa de enfiada de bola do Puzinieri lá para o Romeu Júnior um para o Palmeiras zero para o San Lorenzo gol de Júnior Baiano recebeu por ali o Ars bom lance o Alex vai aproximando estica a perna não pega as brilhas chegou a Melli e meteu para fora reposição lá para o time do Palmeiras 34 minutos no primeiro tempo o Palmeiras precisa de uma vitória por dois gols de diferença para ficar com a vaga e chegar a decisão da Mercosul estamos na segunda edição da Mercosul na primeira todos se lembram está aí o Filipão Palmeiras e Cruzeiro decidiram deu Palmeiras Asprilha está lá o Ars Asprilha mete a bola bem no meio para o César Sampaio da extensão da jogada para o Júnior vai levantar levantou para o Moseas passou por ele deu não saiu não parece que o Asprilha não acreditou que ele pudesse chegar nessa bola que a bola sairia não foi muito confiante Romeu toca atrás vamos ver a saída agora do Michelin mal tocou mal o Júnior o Asprilha estava voltando lá de uma posição de impedimento você está vendo aí o Júnior sentindo alguma coisa lá o Asprilha estamos passando de 35 minutos do primeiro tempo esta quarta-feira nos canais locais a série B Vila Nova e Goiás 9 da noite toda a rede vai acompanhar Cruzeiro e Vasco pela seletiva da Libertadores e com relação as equipes argentinas que vão disputar a próxima Libertadores elas serão o número de 4 além do San Lorenzo teremos Boca Juniors River Plate e ainda Rosário Central salvações de Belia Zalade para o assinante de todo o Brasil subiu o Romeu vai qualidade para o Rogério lançamento para o Alex olha a bola do Rogério para o Alex chegou inteiro 10 do Palmeiras levantou Campagnolo buscou a cabeça do Asprilha lá do outro lado teve que tentar o cruzamento porque não teve o que realmente falta esse camisa 10 do Palmeiras que é muito bom de bola mas não tem velocidade se tivesse um pouquinho mais de perna velocidade para chegar na bola poderia ter tentado o tiro a conclusão de pé esquerdo que é o forte dele fatalmente colocaria o goleiro Campagnolo em seríssimos apuros essa bola para a área o Júnior Baiano vai lá na proteção chegou o Romeu no tranco ali o Júnior Baiano ganhou a parada e é tiro de meta para o Palmeiras o Júnior Baiano que é o zagueiro preferido do Vasco para a disputa do título mundial que acontece em janeiro embora o Júnior Baiano tenha declarado que não é o momento ideal de sair do Palmeiras sai jogando o Roque Júnior o Palmeiras fez o seu gol aos 3 minutos e aos 16 minutos o Marcos pegou um pênalti do Córdoba bola golada aqui na esquerda para o capitãozinho pediu e recebeu o Júnior vamos ver qual é a definição tentou uma jogada individual acabou perdendo lá para o Pusinieri recupera o Palmeiras Zinho bota a bola para o Júnior o Alex se posiciona a bola é para ele Córdoba tirou veio por baixo veio bem para o desarme lá o Sampaio essa fica para o Rogério ele pode explorar bem o lado direito lá é o que ele está fazendo o Aspiri encostou recebeu tentou sair do primeiro foi desarmado vamos ver agora a coordenação a tentativa do time argentino sofreu falta lá o Esteves 38 do primeiro tempo campeão da Mercosul você está vendo de novo aí o lance vai receber mais de 4 milhões de dólares serviu ao goleiro o Marcos e aí a falta para o time argentino bola para o Romeu e ele marcou falta do Júnior Baiano o Júnior Baiano foi por baixo a gente vai conferir no replay pegou a bola mas pegou também o pé do argentino aliás pegou a bola o argentino que caiu com o impacto do lance ali Daniel o curioso é que ele não ele não marca lances idênticos contra a equipe do San Lorenzo talvez porque o futebol argentino seja mais parecido com o do seu país Uruguai mais pegado e etc e o brasileiro ele sabe que é mais técnico que não vai muito no corpo do aniversário e por essa estranheza ele tem a marcar está faltando um pouquinho de critério para o senhor Gustavo Mendes a arbitragem é boa mas falta um pouquinho de critério que numa dessas ele pode prejudicar a equipe do Palmeiras perigosíssimo agora o lance para o goleiro Marcos o Morel está querendo bater é ele mesmo é o Morel que bate bateu na rede saiu o Marcos ficou reclamando mas olha passou um frio aqui na espinha do torcedor do Palmeiras olha aí e o torcedor argentino do San Lorenzo também né esperando que a bola estivesse lá dentro Esteves adiantou demais perdeu para o Rogério vai embora Rogério chegou Tuzio um para o Palmeiras zero para o San Lorenzo vai a torcida argentina Esteves parece que está começando a gostar desse momento do jogo o San Lorenzo fica com a posse de bola está chegando está lá o Morel Rodrigues daqui a pouco você tem no intervalo o primeiro bloco de Esporte TV News Améli Palmeiras está lá atrás essa vai ficar para o Júnior toca na frente para o Roque Júnior Oséias confira aí 40 minutos do primeiro tempo Oséias e Ortiz Améli toca na frente ali para o Pusineri Copa Mercosul Copa Mercosul 99 Esporte TV em parceria com a Fox Sports na quinta-feira tem mais 10h30 da noite Penharol e Flamengo ao vivo de Montevideo Córdoba vai conferindo o tempo aí passamos de 40 desse primeiro tempo 1x0 por enquanto está tudo igual e a decisão da vaga iria para os pênaltis ou aqueles tiros livres diretos e foi assim que o Palmeiras chegou a toque né Jó é Esteves tira Júnior Micheline Améli vamos caminhando para o final do primeiro tempo belo desarme do Alex tocou na frente para o Asprilha Tuzio belo lance do Tuzio 41 Romeu toca essa bola atrás lá para o Paredes Tuzio torcendo o Palmeiras que estava um pouco apreensivo agora vai se soltando de novo bola na frente para o Romeu saiu o goleiro Marcos terminando aqui o primeiro tempo você terá o primeiro bloco do Esporte TV News desta edição desta terça-feira 7 de dezembro subiu lá o Córdoba marcado pelo Asprilha bom lance Asprilha o lance é para ele chegou e encarou foi para a área ficou difícil ainda é dele e ganha escanteio Michelin foi por baixo escanteio para o Palmeiras aos 42 no primeiro tempo Asprilha vai para a área o Arce vai bater o escanteio mais uma chance para o Palmeiras flipão mandando o Marcos para o gol autorizado o Arce meteu para dentro agora a zaga argentina está atenta na jogada aérea volta a bola para o Arce levantou Michelin tirou mas teve uma falta de ataque ali ele pegou uma falta do Asprilha abriu os braços ficou reclamando o jogador do Palmeiras vamos chegando a 42 quase 43 veja aí 1 a 0 para o Palmeiras daqui sai o primeiro finalista da Mercosul 99 quinta-feira sai o outro 10 e meia da noite quinta-feira o assinante vai acompanhar ao vivo de Montevideo Penharol e Flamengo Ordova Paredes Romeu fica com a posse de bola ao time argentino e o torcedor do Palmeiras faz aquela pressão com a vaia aí o jogador Esteves o Morel estava na frente dele ele tocou teve um desvio sai jogando o Júnior Zinho toca na frente para o Júnior saiu bem do Ameli parou pediu falta está subindo a placa de 2 minutos né de Acresce veja que já vamos para 44 aí a placa de 2 minutos portanto faltam 3 Zinho Sampaio o Arce está liberado lá pela direita vem bola para a área levantamento do Arce chegou o Ozeias na trave estava escondido lá o Ozeias saiu da marcação e a bola tocou no travessão vamos ver de novo se o goleiro tocou nela pegou meio com o ombro lá o Ozeias o Arce entendeu que o goleiro tocou escanteio para o Palmeiras pontinha dos dedos viu Arce vai bater mais um escanteio lá pela direita é o quinto bola para a área perigo ali o Ozeias furou falta e marcou jogo perigoso o Arco Uruguai marcou jogo perigoso ali do Ozeias ele levantou o braço esquerdo quando marcou vamos ver de novo olha o lance aí ó ele interpretou como o lance perigoso do Ozeias não entendo dessa forma no caso passamos de 45 vamos a 47 1 a 0 para o Palmeiras já já para você o primeiro bloco do Sport TV News boa antecipação do Alex boa antecipação chegou rolou para o Asprilha vai fazer o gol Campagnolo o Asprilha estava com tudo para fazer o segundo no Palmeiras o Campagnolo foi por baixo você vai ver de novo ó com a mão esquerda o goleiro conseguiu fazer a defesa no chão ali o Campagnolo só neste ano de 99 passou a ser o titular por 7 anos foi reserva da equipe do San Lorenzo o titular era Oscar Passé e ele veio para o San Lorenzo há 3 anos conseguiu se firmar esse ano como titular aguardou a sua chance com a chegada do Rodieri conseguiu se firmar como titular aliás merecidamente porque é muito bom goleiro provou isso desde o Deportivo Espanhol ó levantamento do Zinho Ortiz tirou completou Micheline sobra do Arce essa jogada perigosa também Jato Júnior foi desarmado ali o torcedor do Palmeiras fica pedindo falta no Júnior que obviamente desistiu e agora ele marcou falta do Zinho e aumenta a fúria do torcedor do Palmeiras você está vendo o lance aí ó falta claríssimo falta claríssimo do Esteves em cima do Júnior como já havia acontecido o jogo perigoso do Micheline ele chegou com a voadora na bola lá no alto estamos chegando a 47 está aí a torcida do Palmeiras agora na bronca com Gustavo Mendes do Uruguai aí a falta do Zinho você viu realmente foi essa foi vai terminar no primeiro tempo já já para você a primeira o primeiro bloco da edição de hoje no Sport TV News terminou 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 fechado o primeiro tempo aqui pela Copa Mercosul o Palmeiras vai ganhando no San Lorenzo 1 a 0 gol de Júnior Miami Sport TV e Fox Sports na Copa Mercosul Gustavo Mendes do Uruguai vai começar o segundo tempo pela Copa Mercosul aqui no Parque Antártica em São Paulo começa o segundo tempo e agora a gente vai conhecer o primeiro finalista da Copa Mercosul 99 ou Palmeiras ou San Lorenzo primeira posse de bola do time argentino ali pelo meio Romeu vai chegando e vai fazer logo abertura na esquerda para o Paredes já está perseguido ali combatido pelo Edmilson que entrou agora no lugar do Ozeias Morel foi puxado ali pelo Arce Morel está marcada aí a primeira falta desse segundo tempo em cima do Morel 1 para o Palmeiras 0 para a equipe do San Lorenzo alteração processada você conferiu ali aí no Tuzio Esteves bola para a área tirou o Júnior Baiano de primeira para o Alex disparou Edmilson é para ele a bola melhor para o Córdoba Ameli lá na frente ele tem o Puzinieri saindo bem por ali o Júnior Alex pelo meio está chegando está aproximando a tabela é feita ainda o Alex rola para o Edmilson estava querendo bater ficou difícil mesmo assim ele bateu não tinha muito ângulo por isso a bola saiu longe do goleiro campanholo confira outra vez aí a bola do Edmilson nesta quinta-feira Penharol e Flamengo ao vivo de Montevideo 10 e meia da noite pela Copa Mercosul mas antes às 8 e meia nesta quinta Série C Fluminense Náutico Rogério Edmilson caiu lá marca falta o árbitro uruguaio volta cometida pelo Gurtis 1 a 0 para o Palmeiras 1 a 0 para o San Lorenzo lá na Argentina tudo igual a essa altura iríamos para os pênaltis e aí a torcida do Palmeiras vai bater o Arce a dupla de zaga do Palmeiras está na área Arce meteu escorregou César Sampaio desviou tiro de meta para o San Lorenzo posicionamento do Edmilson vindo para o jogo nesse segundo tempo Daniel é exatamente o de dar um pouco mais de velocidade quando o Palmeiras rouba a bola no meio campo sai em velocidade com o Zinho com o Alex com as trilhas geralmente vem ajudar a recuperar a bola no meio campo sempre tem que ter alguém correndo em velocidade para abrir a defesa da equipe do San Lorenzo e o Palmeiras ter oportunidade ou de conduzir a bola ou se confiar na velocidade ou se observar um bom posicionamento ofensivo na corrida do Edmilson lançar para ele de primeira foi o que fez o Alex só que o Franco o Córdoba estava muito bem posicionado e aí conseguiu fazer o corte mas esse é o jogo do Palmeiras a partir de agora Sampaio toca bem ali para o Edmilson tenta sair ali da marcação do Michelin falta falta do Michelin e para cartão foi seguro por trás do jogador do Palmeiras olha só uruguaio não mostra o cartão claro marcou a falta preocupação lá para o Campagnolo olha por ser um Brasil e Argentina o jogo está limpo que é uma beleza faltas normais de jogo para cartão e tal mas o jogo está limpo abraça para o Zinho rolou para o Arce mesmo assim ele conseguiu levantar depois da indecisão entre os dois ali Zinho o São Lourenço está todinho aí Arce levantamento no meio posição era legal lá do outro lado do Roque Júnior mas a bola é do Campagnolo e pela terceira vez consecutiva o Filipão perdeu a paciência com o Arce Romeu um para o Palmeiras zero para o São Lourenço estamos com quatro minutos do segundo tempo Júnior tem o Alex ali pelo meio saia para ele a bola teve o corte Córdoba adiantou demais o Córdoba Túzio vai levando Túzio vai levando o São Lourenço para o ataque tocou na frente lá por Romeu só na proteção o Júnior Baiano que correm são jogadores do São Lourenço um time chamado de Santo aliás o São Lourenço tem uma pancada de apelidos o Ciclón foi quando surgiu na década de 30 no ano de 32 era um time que simplesmente ganhava tudo o que disputava ganhava todas as partidas de forma avassaladora e aí foi batizado de Ciclón por um jornalista o apelido pegou depois tem um outro apelido que são os Santos por causa do São Lourenço que foi uma homenagem ao Padre Lourenço Massa que deu oportunidade da criação do São Lourenço por um grupo de rapazes que se autodenominavam Los Forçosos Los Forçosos del Magro porque eles realmente batalharam pela criação desse time ao invés de ir à missa no domingo na missa do Padre Lourenço Massa isso em 1908 abril de 1908 eles iam jogar futebol com o consentimento do Lourenço Massa e aí em homenagem a ele deu-se o nome São Lourenço de Almagro aliás o Massa Padre Massa foi quem deu também o primeiro uniforme para o time do São Lourenço ele apoiando essa decisão essa paixão daqueles Forçosos pela bola olha a bobagem do Chino Baiano aí ajudando o Santos da Argentina acabou dando um uniforme que ele trazia da Itália Lourenço Massa italiano de Turim torcedor do Bolonha e aí as cores do Bolonha na camisa no uniforme da equipe do São Lourenço acabou dando o que ele tinha ele guardado no armário do oratório dele e o São Lourenço passou a usar o vermelho e o azul azul da honra e o vermelho da luta escanteio de graça aí agora para o São Lourenço naquela jogada do Júnior Baiano levantamento para a área essa vem para o Zinho vai subir também lá o Sampaio perigo Júnior Baiano para trás o Marcos fica com ela e vale lembrar que alguns brasileiros já vestiram a camisa da equipe argentina Valdemar de Brito foi um deles outro Silas dos anos de 95 e 96 o mesmo Silas que jogou no São Paulo Silas é um dos maiores nomes da história do São Lourenço só isso ou para o Palmeiras zero para o São Lourenço Júnior Baiano marcou no primeiro tempo a 3 minutos quinta-feira tem Peñarol e Flamengo 10 e meia da noite o assinante vai acompanhar com a Fox Sports direto de Montevideo antes a série C às 8 e meia Fluminense e Náutico agora temos um desentendimento ali entre o Morel e o Rogério agora sim está parecendo Brasil e Argentina nesse desentendimento do Morel e saiu o cartão aí Elias Alati para os dois Morel levou Rogério também foi o terceiro cartão para o time do Palmeiras o segundo para o São Lourenço de Armagro Rogério está ali perto do árbitro do Luguai o Sampaio também falta para o Palmeiras bater com o Júnior Baiano curtinho ali para o Sampaio você conferiu lá o cartão para o Rogério o Tício Palmeiras vai levando com o Zinho as brilhas de primeira tocou mal para o Alex começa a se impacientar o torcedor no Palmeiras fez o corte Alex sete minutos segura o tempo reposição para o time argentino com o Paredes toca lá na frente buscando o Romeu vai botar a bola para o Paredes chegava lá o Zinho o Túzio tenta escapar ali do Roque Júnior Túzio Roque Júnior com ele mais atrás ele tem o Micheline esconde bem a bola ali o Túzio toca na frente para o Micheline o lance é bom foi travado ali o Micheline Palmeiras está jogando com o Roque Júnior Améli já já queremos ouvir o Daniel porque o Palmeiras parece que voltou confuso para o jogo já não tem mais a saída pelo lado direito há muito tempo com isso o San Lorenzo vai chegando vem bola para a área perigo para o Marcos bonito agora com o peito ali o Júnior Baiano recuando para o goleiro Marcos que risco hein o Júnior Baiano quer matar o torcedor do Palmeiras do coração agora o Palmeiras por causa de um setorzinho direito olha o Alex vamos ver a chegada do Alex tocou para o Edmil a bola bateu no calcanhar dele me pareceu exatamente isso mesmo por causa de um setorzinho o lado direito que está um pouco comprometido não só na marcação mas também na saída para o jogo o Palmeiras tem comprometimento total tanto do meio ali da defesa quanto da lateral esquerda porque o Júnior vendo que do lado direito não tem ação ele vai para o campo de ataque vai buscar a ação ofensiva da equipe do Palmeiras não consegue e deixa aberto o seu setor sai o Rock Júnior para a cobertura na lateral e aí fica o espaço para a equipe da Argentina entrar pelo meio é muito perigoso isso por isso que eu entendo que a saída do Arce seria fundamental para o Palmeiras nesse momento o abraço do Esteves está chegando lá o Amélie de primeira meteu para a área Arce uma bola perigosa para o Arce porque ela veio com efeito numa dessa bate na canela e vai em direção ao gol veja aí aliás pegou no joelho dele você viu ali 1 a 0 para o Palmeiras 9 minutos e 50 do segundo tempo está aí o Paraguai descanteio descanteio para o time argentino por enquanto vamos para a decisão para a decisão nos pênaltis está 1 a 0 para o Palmeiras levantamento para a área Rock Júnior completou lá o Arce agora a bola para o Júnior está marcado pelo Tuzio escapou bem do Tuzio vai embora Júnior o Alex o Asprilha e o Edmilson na área ele tocou para trás para o Zinho bateu mal dava tempo dava tempo para o Zinho parar essa jogada agora e tocar na direita o Edmilson estava sozinho aqui se você baixando ali no cantinho do vídeo o Edmilson poderia ter uma melhor condição para a finalização porque estava todo mundo do Solores partindo para cima do Zinho passamos de 10 minutos a torcida do Palmeiras agora volta a pular a gritar até agora estava apreensiva tensa Rogério cabeceia para trás está chegando lá o Júnior Baiano e Vitor pelo menos escanteia lateral para o San Lores está reclamando lá com o árbitro ele queria uma falta você está vendo aí o lance não houve nada lance normal limpo Morel prende a bola ali com a sua canhota Morel caiu não teve falta o Palmeiras pode sair jogando Edmilson agora teve não só lateral dois erros houve a falta e foi o jogador da Argentina que tocou na bola Jota gol o árbitro do Uruguai não está agradando a ninguém o torcedor argentino está reclamando e o torcedor do Palmeiras também Esteves muito na frente essa bola Pusinieri tiro de meta para o Palmeiras e o Júnior está pedindo para a galera subir um pouco mais ali aumentar o volume nós estamos vendo aqui o número 11 do San Lorenzo Elias Lopes atacante daqui a pouquinho vai para o jogo vai mexer Oscar Ruggeri Ariel Lopes jogador importantíssimo na história do Lanús pequeno clube lá de Buenos Aires na Argentina que ganhou olha aí bola tocada para o Asprilha não dominou vai sair o 9 Romeu Arce Edmilson 4 diz que foi falta agora falta do Paredes agora que a torcida do Palmeiras nem estava pedindo a falta ele deu nesse lance aí mas foi falta boa para o Palmeiras aqui pela direita 1 a 0 para o Palmeiras vai sair portanto o número 9 Romeu Rogério tira o Romeu coloca o Daniel Lopes o Ariel Lopes é um jogador que foi revelado pelo Lanús como eu dizia campeão da Copa Comebol de 96 no ano em que a Argentina ganhou tudo ganhou a Supercopa dos Campeões da Libertadores com o Vélez ganhou a Libertadores com o River Plate e o pequeno Lanús ganhou a Comebol muito se deveu a esse rapaz número 11 aí o Ariel Lopes tem 25 anos e está no San Lorenzo desde o ano passado Arce para a cobrança da falta 1 a 0 para o Palmeiras pela Mercosul direto para o gol pegou o Campagnolo César Sampaio me pareceu derrubado ali quando eu ia para a bola você está vendo de novo a bola do Arce a defesa do Campagnolo e o Sampaio no chão Cruzeiro e Vasco nesta quarta-feira seletiva da Libertadores para toda a rede teremos também a Série B com Vila Nova e Goiás nos canais locais a partir das 9 da noite para o assinante de todo o Brasil Júnior Rogério Arce por enquanto está bom demais está bom demais para o time argentino está perdendo 1 a 0 está provocando a decisão nos pênaltis pode jogar no erro do Palmeiras o Palmeiras é que precisaria acelerar um pouco mais precisaria buscar um pouco mais para matar o jogo nos 90 minutos ali pelo meio Sampaio torcida começa a pedir o Euler é isso Euler Euler olha a bola mal tocada lá atrás Júlio Baiano Roque Júnior 14 minutos do segundo tempo está lá o Roque Júnior se atrapalhou mas deu certo faz a jogada na esquerda com o Júnior o Zinieri está na marcação Zinho recebeu e tocou boa devolução para o Júnior ficou sentindo lá a perna esquerda o lateral do Palmeiras já sentiu no primeiro tempo o primeiro tempo foi uma pancada agora não parece que pisou em falso ou teria sido atingido pelo argentino vamos ver o Lás torceu está lá caído o Júnior e foi com todo o peso do seu corpo no movimento para frente apoiando no tornozeiro esquerdo olha só ele coloca o pé no chão e recebe o apoio de todo o seu corpo dá uma olhada e ele foi quem desarmou ele próprio quer dizer ele bateu com o pé de apoio na bola quando ele estava engatilhado para levantar com o pé esquerdo essa bola para a área o Júnior chegou a ser dúvida para esta partida em função do problema no tendão de Aquiles e nesse momento o Filipão pede para Euler acelerar o aquecimento você viu lá atrás o Galeano lá também no no aquecimento atendimento aí ao Júnior só um a zero para o Palmeiras quinta-feira tem o Flamengo futebol brasileiro na Mercosul quinta-feira Penharol e Flamengo dez e meia da noite o assinante vai acompanhar ao vivo de Montevidéu depois de Fluminense e Náutico pela Série C Fluminense e Náutico o jogo vai começar às oito e meia você viu ali o Euler também no alongamento Esteves lateral para o San Lorenzo Sport TV e a Fox Sports mostrando para o assinante de todo o Brasil a Mercosul noventa e nove jogadores argentinos também você viu no aquecimento Rogério que já fez uma alteração colocou Daniel Lopes Esteves vai tentar na jogada individual Esteves buscou o fundo ganhou o escanteio perdão ele estava fazendo aqui Daniel Lopes Ariel Lopes não vamos trocar o nome do garoto não Filipão se viu irritado ali ficou irritado com a demora do Júnior para voltar para o campo Escanteio para o San Lorenzo Toque Júnior sem brincadeira mete para fora é outro escanteio para o time argentino O gol do Palmeiras aconteceu aos três minutos do primeiro tempo Júnior Baiano Quem é que vai bater o escanteio é isso que o Arthur Uruguai está querendo saber que ninguém do San Lorenzo se candidatou malandramente é claro para ganhar tempo Sobrou para o Esteves Alguém tinha que bater é evidente Então Esteves foi lá um olhou para o outro outro olhou para o um Esteves falou deixa que eu bato com isso eles ganharam quase um minuto Está aí o Esteves tentativa do Tuzio boa saída agora para o Palmeiras é o Arce aqui pela direita 17 minutos do segundo tempo Edmilson ainda Edmilson toca a bola para o Arce bola na dividida ali para o Arce melhor para o Morel se atrapalhou ali o argentino recupera Edmilson bola mal passada mau momento do Palmeiras no jogo não domina o Alex Felipão ainda pode fazer duas alterações o mesmo acontecendo com Oscar Ruggeri Rogério Júnior tenta sair lá do Puzinieri Júnior ficou no chão Puzinieri vai embora vai acelerando lá pela direita chegou bem o Roque Júnior saiu jogando bonito lá o Roque Júnior agora o Júnior tem muito espaço vai com as passadas ali agora diminui um pouco rola a bola na esquerda para o Zinho vai partir para cima do Ameli bom lance boa jogada do Zinho levantou chegou as brilhas chegava para tentar o toque de cabeça 1 para o Palmeiras 0 para o San Lorenzo Júnior Júnior Baiano Rogério decisão nos pênaltis o torcedor do Palmeiras até está vibrando ainda com a defesa do Marcos no primeiro tempo do pênalti do Córdoba mas não é legal é um negócio muito preocupante Edmilson mas ainda tem tempo é claro estamos só com 19 minutos Edmilson toca mal essa bola atrás deu certo ainda para o Júnior Baiano levantou para a área tira Ameli Buzinieri Ameli aí o capitão do San Lorenzo lance é bom esse é o Lopes vai chegando o Lopes vai para a área está tentando definir sozinho chutou em cima do Roque Júnior e agora a saída do Júnior ele tem o Zinho aberto pela esquerda o Asprilha lá enfiado entre os zagueiros e o Edmilson do outro lado e a chegada do Alex Asprilha está perseguido ali pelo Micheline ali pelo meio está muito difícil teve um toque lá do Argentino achei até que foi involuntário confira aí 20 minutos mas o Uruguaio marcou está aí o lance não, não foi não Micheline levou o braço atrás para procurar a bola e agora a manifestação da torcida Elias Alati porque que é? é o Euler veio aqui retorcida rapidamente e aplaudiu deve sair o Arce né? está irritando bastante o Filipão nesta noite Zinho vai bater esta falta você está vendo aí o Euler conversando ali com o Filipão lance bom para o Palmeiras 1 a 0 para o Palmeiras 20 minutos do segundo tempo é a Copa Mercosul 99 valendo passagem para a decisão o Arce levanta tira Campagnolo Júnior recebeu bateu furou zagueiro agora passou por todo mundo por todo mundo vamos ver de novo o lance impressionante tiro de meta lá para o Campagnolo esta quinta-feira você terá uma rodada dupla 8 e meia da noite a série C Fluminense Náutico e as 10 e meia Copa Mercosul Penharol e Flamengo tudo ao vivo Rogério Córdoba Cortes tocando para o Paredes Morel vai levando o Morel tira Roque Júnior subindo o Paredes Esteves vai sair Rogério no Palmeiras já definiu o Filipão portanto nessa alteração para a entrada do Euler realmente eu não entendo o Filipão Michelini Jota Elias sabe do Euler aqui o que pediu o Filipão Euler determinação vamos em busca do outro para a vitória vamos no lugar do Rogério tem que tirar o Arce e o Rogério está jogando já de lateral para proteger o Arce cobrindo o Arce que quando desce erra na frente não volta a tempo eu realmente não entendi porque com o Rogério ele ganha inclusive uma opção de velocidade para sair para o ataque e tabelar com o Euler tendo a proteção ali do Zinho que fatalmente deveria voltar ou deve voltar para fazer a proteção ali no meio campo agora no lugar do Rogério é estranho porque o Arce realmente já está meio mal das pernas já não está conseguindo imprimir um ritmo adequado para a marcação sobretudo que dirá para o apoio enfim vamos ver o Filipão costuma ter estrela nesses momentos serviu lá o Euler que vem para o jogo aos 22 minutos deste segundo tempo 1 a 0 Palmeiras falta cometida pelo Paredes Zinho chama para o jogo na esquerda lá o Roque Júnior primeira participação dele acabou se atrapalhando ali sozinho o Euler saiu com a bola por enquanto a decisão vai para os penais para a gente conhecer o primeiro finalista da Mercosul 99 foi 1 a 0 lá na Argentina para o San Lorenzo está 1 a 0 aqui para o Palmeiras está tudo igual López Ameli tranquilidade para o Júnior Baiano toca para correr o Euler tirou Ameli Micheline Lá é o Puzinieri olha o Esteve sem marcação ele recebe vamos ver qual é a definição do Esteve está esperando a chegada do time Tuzio bom lance do Tuzio chegou clareou bateu pegou Marcos veja outra vez a bola do Tuzio não pegou com muita força não mas preocupou porque ele ficou com liberdade para bater Roque Júnior Zinho o Filipão quer que nos contra-ataques a bola chegue rapidamente aos pés de Euler roubar dessa bola pelo Micheline depois de Palmeiras e San Lorenzo você vai ficar com o Sport TV News Ameli toca na frente para o Puzinieri chega lá o Roque Júnior manda para fora olhou lá para o Marcos ele viu que o Marcos entre ele e o Marcos tinha um argentino acabou tocando a bola para fora e meteu bronca ali no meio de campo claro que o time argentino não tem pressa você observa Ariel Lopes marcado lá pelo Roque Júnior diminui ali o Roque Júnior bola para a área Júnior Baiano nossa senhora Júnior Baiano quanta emoção para o torcedor do Palmeiras e para o jogo agora saiu com ela o time do Palmeiras sai com ela Júnior 1 a 0 tem o Euler tem o Asprilha lá pelo meio prefere jogar lá para o Edmilson a bola vem para o Arce o Zinho está pedindo atrás San Lorenzo já se recompôs ali Júnior Alex chegou tocou Asprilha vai bater para o gol ficou difícil bateu a bola bateu na zaga tira de lá o Améli o Palmeiras trabalhou melhor no primeiro tempo na preparação das jogadas para os seus finalizadores hein Daniel é porque tinha uma melhor colaboração nas laterais isso abria um pouco mais a defesa do San Lorenzo e aí quem entrava pelo meio tinha melhores condições olha o Euler roubando bola olha o Lass saiu saiu pelo menos o Bandeira deu a saída de bola e o árbitro confirmou você está vendo aí o Lass curioso é que o Améli não pediu a saída de bola olha o Palmeiras chegando ainda Júnior bem desarmado pelo Michelin Esteves perigo perigo porque o Lopes está chegando lá pela direita vai para cima do Roque Júnior Ariel Lopes bateu bateu para fora nesta quarta-feira Cruzeiro e Vasco seletiva da Libertadores para o assinante de todo o Brasil teremos ainda pela série B Vila Nova e Goiás nos canais locais nove da noite Redmilson foi puxado ali pelo Morel falta do Morel cada vez o torcedor do Palmeiras vai ficando mais preocupado mais apreensivo apesar de estar vencendo pelo 1 a 0 ainda com esse resultado o Palmeiras não se classifica diretamente teremos os pênaltis confusão ali Esteves Esteves toca a bola para o Mariel tentou a devolução melhor para o Júnior variou lá pelo lado esquerdo exatamente para aquele que a torcida pedia o Euler o primeiro já ficou ele encarou tocou na bola não foi falta não ah ele deu o jogador argentino me pareceu ter tocado só na bola vamos ver olha aí o lance olha lá não houve falta coisa nenhuma saiu até um cartão me parece para o Michelin perfeito 5 Michelin olha aí olha lá o argentino por baixo toca na bola e ele acabou marcando a falta e aí o Arce ficou em campo exatamente para esse tipo de lance bola parada daquele setor ali é ótimo para o Arce pode estar pintando aí pode estar brilhando aquela vez mais a estrela do Luiz Felipe se o Arce conseguir fazer esse gol de falta aliás o Arce exatamente de falta de um lance mais ou menos dali ele conseguiu fazer o gol do título da Mecosul do ano passado naquela vitória de 1 a 0 sobre o Cruzeiro depois que Papai Noel já tinha ido embora já estávamos quase no ano de 99 você viu atrás lá o Thiago número 15 do Palmeiras que está no aquecimento parou o aquecimento foi lá para orientar o Palmeiras lá no posicionamento da área captar o árbitro uruguaio o Arce foi lá gestipula o Uruguai já está autorizando a cobrança 1 a 0 para o Palmeiras estamos agora com 29 minutos do segundo tempo Mercosul 99 o Arce já pode bater ou o Alex é o Arce que bate gol do Palmeiras do Palmeiras 29 do segundo tempo que cobrança do Arce o goleiro nem se mexeu o Palmeiras faz 2 a 0 em cima do São Lourenço pela Mercosul 99 veja a cobrança do Arce olha onde ele entrou nem o Amélio saltando ele conseguiria pegar foi muito lente a travessão dá uma olhada lindíssima cobrança do Arce é aquilo que a gente já dizia nós nos acostumamos muito a ver esse tipo de lance no Palmeiras uma coisa quando o jogo começava a ficar complicado o Arce praticamente tropeçando em si etc modo de dizer é claro é um grande jogador um jogador experiente sabe dosar sua força mas realmente não tem a mesma velocidade que teria o Rogério com a qualidade técnica que o Rogério tem também para poder puxar contra golpes do Palmeiras para poder fazer os lançamentos chegar na área para tentar a finalização enfim agora a pressão é todinha para cima da equipe do São Lourenço que tem pressa a cada segundo Tuzio bola para o Morel confira aí 30 minutos do segundo tempo 2 para o Palmeiras 0 para o São Lourenço bola para a área chegou Amélie bateu passou a bola à esquerda do Marcos o capitão Amélie quase faz o gol do São Lourenço você vê de novo o Rogério vai mexer não é o Elias? vai número 10 Romagnoli vai para o jogo no lugar do número 16 Morel e teve cartão vermelho aí Júnior Baiano ele ele e o Lopes vamos ver se é isso mesmo o Lopes sim o Lopes está saindo inconformado com certeza Júnior Baiano está em campo vamos ver o vermelho foi só para o Lopes que nunca teve realmente um certo equilíbrio aliás foi isso que prejudicou a sua passagem pelo futebol espanhol ele chegou a jogar na equipe do Mallorca num ótimo ano do Mallorca agora ele tenta se justificar para o Rogério mas não tem justificativa realmente cometeu uma bobagem provocou o Júnior Baiano e foi expulso prejudicou ainda mais a sua equipe Júnior Baiano além do vermelho para o número 11 Lopes o Córdoba número 6 também levou o cartão amarelo do lance interior ele que já é jogador da Inter de Milão se apresenta em janeiro o Andaria estava batendo o perdimento lá confirmando 10 do San Lorenzo que entrou o Elias Awate número 10 da equipe do San Lorenzo Romagnoli está no jogo saiu 16 Morel está importante a segunda operação do Rogério o San Lorenzo agora com 10 jogadores foi expulso o Ariel Lopes e complementando a informação do Córdoba o passe dele custou 17 milhões de dólares ao Iber de Milão seguindo ao Rogério o Oscar Rogério técnico do San Lorenzo reclamando com o árbitro uruguai o Gustavo Mendes agora o torcedor do Palmeiras é só alegria é só a comemoração o placar que ele queria dois gols de diferença Alex vai carregando aqui o Alex chegou para matar a jogada ali o Michelini fez a falta o cartão agora para o Paredes chocou a bola para longe o Paredes você está vendo aí que foi falta do Alex e depois o Paredes deu um bico mandou a bola para longe tomou cartão já se descontrolou a equipe do San Lorenzo o Palmeiras teve toda a paciência do mundo esboçou uma certa intranquilidade na hora de conduzir a bola no segundo tempo até sua metade então 20 minutos mais ou menos depois com inteligência com boa movimentação boa vontade dos seus jogadores começou a encontrar espaço olha o Arce escorregou quando bateu tirou o goleiro campanhol botou para o Arce bateu para o gol agora pegou o goleiro e aí o Palmeiras conseguiu colocar a pressão para cima do adversário conseguiu um lance furtuito porque não houve falta no Euler no lance que originou de falta o segundo gol do Palmeiras em seguida o descontrole emocional causou a expulsão do Ariel Lopes olha o Esteves escanteio lá para o time argentino agora tem um detalhe tem que tomar muito cuidado com as camisas 10 do São Lourenço o Romagnoli que é muito bom muito habilidoso tem velocidade deve ajudar lá na frente a equipe a tentar encontrar os seus espaços junto com o Esteves e tem que impedir que ele receba a bola esse é o mais importante bola para a área tocada lá pelo jogador César Sampaio mais um escanteio para o São Lourenço claro que o Palmeiras precisa tomar muito cuidado porque é um time muito perigoso um time jovem fogoso daqueles que realmente chega aí o Paredes que tomou cartão escanteio lá para a cobrança do AMM 2 a 0 para o Palmeiras e a Mercosul 99 vai sair o goleiro Marcos ficou com ela 34 minutos Júnior 3 contra 2 olha a chance que tem o Palmeiras agora bola tocada para o Edmilson botou para a área escanteio está confirmando bandeira em cima em cima também o Gustavo Mendes do Uruguai o companheiro está dando uma bronca ali na sua defesa que é um negócio impressionante quinta-feira tem Penharol e Flamengo 10h30 da noite ao vivo de Montevideo pela Mercosul você viu lá o Filipão está vendo aí o Edmilson o Arce vai bater mais um escanteio está aí o Felipe o Euler está buscando posicionamento lá dentro bateu o Arce todo mundo fechou todo mundo no Palmeiras Cordoba Esteves lá na frente marcado pelo César Sampaio falta do Sampaio e agora cartão para o Sampaio o Palmeiras agora precisa tomar cuidado porque de repente o Uruguaio mete um vermelho para deixar tudo igual não são todos os árbitros que fazem isso mas pelo sim pelo não está aí o cartão para o Córdoba confirmado bola para a área Bucinieri vai lá o Bucinieri Palmeiras está marcando lá atrás o São Lourenço está buscando algum espaço ali Esteves levantou o perigo o Arce tira Júnior Baiano no contrapé é o Júnior Baiano veja o lance veja o lance com aquele cabeça do Lichilini o Arce e o Júnior Baiano para o lado que estava virado também não estava tempo de se arrumar nessa bola escanteio cobrado para o time argentino Palmeiras tocando ali para o Romagnoli olha o Romagnoli arriscou bateu tocou para a área tira César Sampaio agora o Palmeiras vai escapar com o Euler o Alex está acompanhando do outro lado o Edmilson bola para o Alex chegou o Améli aí do Alex levantou passou pelo goleiro se o Alex cai no empurrão do Améli teria cavado o pênalti para o Palmeiras porque ele realmente foi empurrado pelas costas olha o Romagnoli Romagnoli 2 a 0 para o Palmeiras tocou para a área o Marcos está lá tranquilamente acompanhando a saída de bola e o César Sampaio está chamando atenção ali da sua defesa daqui a pouco 25 Galeano no Palmeiras por enquanto o Palmeiras vai ganhando passagem para a decisão da Copa Mercosul perdeu de 1 a 0 lá está vencendo 2 a 0 aqui você está vendo o Galeano aí Zinho Sampaio Alex lá no meio para o Asprilha Ameli San Lorenzo está com 10 o Lopes foi expulso nesse segundo tempo aos 30 minutos jogou 16 minutos só entrou aos 14 no lugar do Romeu e saiu com o cartão vermelho aos 31 vai sair Asprilha a informação do Veneza Wads a mexida do Luiz Felipe Scolari Galeano entrando para a saída do Asprilha que realmente estava meio escondido no jogo o Asprilha não Daniel? sim ele se isolou ali na frente o Edmilson voltou bastante para buscar jogo o Euler também depois que entrou passou a ser opção de velocidade do Palmeiras no contra-golpe e aí o Asprilha passou a não receber mais passes no contra-golpe do Palmeiras quando o Palmeiras vinha em velocidade e ele voltava o Palmeiras avançava por isso ele se escondeu um pouquinho nossa escapada do Edmilson aqui o bandeira que o Olivier Vieira mandou deu bola fora parece que não saiu mal 2 a 0 para o Palmeiras na quinta-feira sai o outro finalista da Mercosul Penharol e Flamengo o assinante vai acompanhar ao vivo 10 e meia da noite direto de Montevidéu Filipão Sport TV e Fox Sports na Copa Mercosul Sars entre na internet com o Sars e faça sua revolução pessoal alterações Elias Alati o Artero acabou entrando na equipe do San Lorenzo e o Filipão acabou mudando a alteração portanto a espelha continua em campo está saindo o número 6 Júnior sai bastante cansado o Júnior Júnior você foi bastante exigido o desgaste hoje realmente foi maior? foi maior agora o professor a gente apoiar o ataque graças a Deus eu fiz uma boa partida junto com os companheiros agora é segurado até o final agitado lá Oscar Ruggeri você viu treinador do San Lorenzo e agora tem uma falta ali em cima do Esteves e no San Lorenzo saiu o Ameli chegou de novo ali a falta do Arce vamos para 39 minutos 40 segundos desse segundo tempo por enquanto o Palmeiras vai se classificando para a decisão da Copa Mercosul ano passado o Palmeiras decidiu com o Cruzeiro na primeira edição da Mercosul e foi o campeão quem vai bater é o Esteves rolou bem essa bola Romagnoli pegou muito mal o Arteiro que entrou espanhol um estrangeiro mais um estrangeiro na equipe do San Lorenzo além do Morel Rodrigues Paraguai que saiu o Ivan Córdoba que é colombiano o Javier Arteiro nasceu em Madrid em 75 tem 24 anos em 75 o Lato de Nascimento e começou no Real Madrid jogou no Real Madrid alguns anos nas categorias de base nunca despontou na equipe do Real Madrid aí foi jogar no Badarrós na segunda divisão espanhola e aí veio por empréstimo esse ano para a equipe do San Lorenzo você viu aí a confirmação do Arteiro número 3 da equipe argentina Tuzio 2 a 0 para o Palmeiras por enquanto o Palmeiras vai se classificando mais o Alisson Lorenzo aí Romagnoli espertíssimo né Liso Tuzio 41 estamos no segundo tempo vamos agora para os momentos decisivos desta vaga para a decisão da Mercosul Euler belo corte do Euler vem fechando vem aqui pelo bem agora o Euler o Aspiria caiu lá pela esquerda bola para o colombiano pé direito do Aspiria rolou para o Balex ele acertou o companheiro acertou o Edmilson por isso lateral para a equipe argentina perdão Jota pegou o pé direito não é o forte dele não dava mesmo para ele virar o corpo e pegar de esquerda não daria tempo nunca depois de Palmeiras e São Lourenço você vai ficar com a complementação do Sport TV News desta edição desta terça-feira 7 de dezembro Júlio Baiano Córdoba só protegendo lá para o goleiro Campagnolo o assinante vai conferindo aí o tempo vai dando o Palmeiras quinta-feira sai o adversário de Palmeiras e São Lourenço aqui para a final da Mercosul o assinante vai ver as 10 e meia na quinta-feira Penharol e Flamengo no primeiro jogo Flamengo 3 a 0 Esteves caído aí o Tuzio você está vendo que acabou sofrendo esta falta aí do Aspiria São Lourenço que eliminou o Corinthians eliminou o São Paulo agora vai sendo eliminado pelo Palmeiras mas ainda tem tempo se fizer um gol agora o time argentino teremos os pênaltis 42 aí o Tuzio está fora de campo já autorizado está voltando agora o Tuzio aí para o campo de jogo vai bater a falta é o Romagnoli perigo lá atrás para o Palmeiras levantamento do Romagnoli Marcos foi lá em cima o goleiro do Palmeiras mandou para fora ele que pegou um pênalti no primeiro tempo chutado pelo Córdoba veja outra vez a saída do Marcos Romagnoli todo cuidado agora para o Palmeiras lá atrás porque o time argentino vai sair cartãozinho aí se for para o Roque Júnior tem que ser vermelho não é uma espelha olha o perigo vermelho está expulso é o amarelo depois o vermelho Roque Júnior está expulso bem observou o Daniel porque ele já tinha recebido o cartão Roque Júnior aos 25 minutos do primeiro tempo foi o segundo cartão do jogo Palmeiras também com 10 só que o Roque Júnior ainda não saiu olha lá os argentinos agora pressionam para que ele saia rápido é evidente o jogador do Palmeiras está caído ali trabalho agora para o Gustavo Mendes o árbitro do Guai veja aí o Júnior Baiano vamos ver o que pode ter acontecido com o Júnior Baiano se foi atingido por um argentino se está valorizando vamos ver vamos ver aí vamos acompanhar atentamente o que poderia ter acontecido com o Júnior Baiano no lance do Roque Júnior nada a contestar olha o Córdoba empurrando lá o Roque Júnior hora de manter a tranquilidade o equilíbrio não é hora de discutir com o adversário sobrou amarelo para o Júnior Baiano é porque o árbitro entendeu que ele estava simulando acho que é um certo agora o árbitro Palmeiras com 10 o San Lorenzo também com 10 está aí o Roque Júnior que ainda não saiu está em cima da linha a linha faz parte do campo e aí o lance do Júnior Baiano ali levou uma cabeçada sim senhor do Esteves levou uma cabeçada do Esteves ali o árbitro não viu se visse o Esteves também estaria fora evidente está saindo aí o Roque Júnior confirmamos também o cartão para o Júnior Baiano falta perigosíssima para o goleiro Marcos Roque Júnior continua explicando lá atrás o que teria acontecido olha o levantamento para a área perigo tirou bem Júnior Baiano passamos de 45 vamos ver quanto vai pedir o árbitro uruguaio de acréscimos 4 minutos 4 minutos nem sofrimento por aí mais né está valendo passagem para a grande decisão da Mercosul por enquanto vai dando Palmeiras 2 a 0 nesta quinta-feira vamos conhecer o outro finalista Penharol ou Flamengo San Lorenzo está todinho lá dentro subiu o Júnior Baiano Palmeiras pode aproveitar agora nessa saída encontra golpe olha o Weller tocando do outro lado para o Edmilson o Asprilha vai acompanhando lá pelo meio Edmilson foi para a área desarmado por baixo e a bola não saiu não vamos a 49 San Lorenzo agora quer um gol para decidir nos pênaltis Palmeiras vai se segurando Esteves Sampaio tirou sai jogando Zinho saiu jogando brilhantemente e olha a bola que ele descolou lá para o Euler foi para cima ajeitou para o pé direito rolou para o Asprilha aí do Asprilha tocou bateu sobrou lá dentro Edmilson está querendo girar girou pegou Campagnolo muito drama neste final de jogo aqui nesta semifinal da Mercosul no Parque Antártica em São Paulo 2 para o Palmeiras 0 para o San Lorenzo Romaioli Romaioli estava fazendo uma fila ali o Romaioli menino é bom de bola muito bom 18 anos apenas olha o lançamento do Zinho lá na esquerda para o Euler que preciosidade foi para a área o Euler ganhou o escanteio o time do Palmeiras 47 vamos a 49 vamos ver quanto tempo o Palmeiras vai levar para cobrar esse escanteio nesta quinta-feira o assinante vai ver a definição da outra vaga Penharol e Flamengo 10 e meia da noite ao vivo de Montevideo Sport TV em parceria com a Fox Sports na Copa Mercosul mostrando esta reta de chegada deste importante e milionário tordeio competição importantíssima campeão vai embolsar mais de 4 milhões de dólares agora demora para a cobrança do escanteio o Uruguai estava de olho lá vem bola para a área vem bola para a área passou pelo Asprilha mas vai sobrar ali para o Euler recebeu pé esquerdo mesmo vai disparar aí do Euler demorou muito foi travado ali o Zinho o árbitro atrapalha ali o Córdoba 48 menos de um minuto para terminar o jogo Palmeiras por enquanto está com a vaga olha o San Lorenzo Galeano bela roupada de bola ali do Galeano está de todo aplaude o Galeano o goleiro estava lá no meio do campo voltou correndo o goleiro campanholo que final de jogo aqui no Palestra Itália 30 segundos para terminar por enquanto vai dando o Palmeiras Esteves buscou o fundo levantou Junior Baiano tirou que a bola é do Palmeiras Palmeiras agora inteligentemente vai ter que prender essa bola com o Alex tem o Asprilha por ali porque agora estamos em cima ou até dá tempo olha o Asprilha chegou acreditou cortou bateu defendeu sobrou olha o gol um chutou em cima do outro e aí tem pênalti e aí tem pênalti em cima do Asprilha Gustavo Mendes do Uruguai marca pênalti indiscutível olhando do São Lourenço o Campanholo foi nas pernas do Asprilha que se enrolou todo ali com o Euler naquele lance do recorte olha só ele faz muito bem o corte bate forte o Campanholo faz boa defesa olha o Euler aí se enrolaram todo ali pênalti pênalti para isso nenhuma dúvida você viu como foi caçado ali o Asprilha e no lance final o goleiro chegou e também chegava o zagueiro e o Campanholo está dando uma bronca ali no Gustavo Mendes do Uruguai 2 a 0 para o Palmeiras com a classificação praticamente garantida o Palmeiras com esses 2 a 0 se fizer então o pênalti olha o cartão para o goleiro aí ó aí o Palmeiras vai esperar quinta-feira o seu adversário da decisão ou o Penharol ou o Flamengo dá mais para o Flamengo o primeiro jogo o Flamengo fez 3 a 0 no Penharol no Maracanã quinta-feira o jogo em Montevideo 10 e meia da noite para o assinante o Arce vai bater a torcida pediu o Marcos mas é lógico que seria uma temeridade de repente com algum outro acréscimo que o Gustavo Mendes dê acontece o acidente do Palmeiras perder o pênalti o seu Lorenzo poderia fazer o gol que levaria a decisão para os pênaltis vai bater o Arce 2 a 0 para o Palmeiras autorizado bateu gol o Palmeiras vai para a decisão da Mercosul 99 ganha do São Lourenço Arce 3 para o Palmeiras 0 para o São Lourenço o Palmeiras vai decidir a Mercosul 99 eliminando o São Lourenço de Almagro aqui no Palestra Itália em São Paulo e o Campagnolo chegou a tocar na bola dá uma olhada é que foi muito bem batido pelo Arce que força meia altura cobrou do jeito que tem que ser cobrado um pênalti Palmeiras classificado para a decisão termina o jogo termina o jogo o Palmeiras faz 3 a 0 no São Lourenço vai decidir a Mercosul vai buscar o B da Mercosul vamos ao gramado Elias Awad aqui o Roque Júnior acabou comemorando de fora agora esse jogo não lembrou a Libertadores não Roque no Baiano com o Roque Júnior tem que aturar esse jogo não lembrou a campanha da Libertadores não é um time que quando tem que superar superou infelizmente o nosso time nós fizemos uma grande partida mas acho que quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer não tem jeito mas hoje nosso time jogou mais uma vez perdemos gol demais e eu e o As coroamos essa galera que merece e a participação dessa galera na vitória demais demais tem que encher sempre que essa galera merece o time que tem aqui aí portanto o Júnior Baiano oi enquanto você falava com o Júnior Baiano a gente estava atento aqui porque os jogadores argentinos alguns foram para cima da arbitragem o policiamento entrou na intervenção e alguns policiais foram até empurrados pelos jogadores argentinos mas agora já está tudo calmo principalmente pelo Oscar Ruggieri que foi tirar os seus jogadores da reclamação do bolo por isso ele deu uma empurradinha em um ou outro policial ali para justamente acalmar os ânimos realmente ia ficando feia a coisa ali mas o Palmeiras continua comemorando Elias Alado e o Palmeiras está na decisão da Mercosul é e decisão é com o Euler Euler parece que a torcida também está ajudando a escalar esse Palmeiras ou pelo menos a mexer o que é que sente o Euler quando o torcedor grita o nome e eu estarei sempre à disposição do professor para poder em qualquer momento conseguir os resultados e isso tem acontecido eu tenho entrado e tenho correspondido e é por isso que essa galera que está de parabéns que do início ao fim incentivou a equipe merece todo esse resultado A superação voltou? Ah, com certeza a superação de todos os problemas de todos os resultados adversos é isso aí é esse intuito que a equipe tem que ter de vibração dentro de campo com uma movimentação muito forte que a gente consegue conquistar É portanto o Euler tenta aqui chegar se o Gustavo Mendes a árbitro uruguaio Gustavo com relação a essas reclamações não quer falar realmente está bastante apreensivo ele cercado aí por policiais o árbitro Gustavo Mendes aqui o Júnior vamos acompanhar também a lateral esquerda que foi importante nessa vitória Como eu falei naturalmente o time a gente foi lá no Japão a gente fez uma excelente partida por detalhes nós não conseguimos o título realmente o time fica um pouco abalado por uma partida como essa mas o time tem motivação necessária para conseguir hoje uma boa vitória Agora Júnior os laterais do Palmeiras correm em média 12 km por jogo O que é o estilo de jogo que o Filipão coloca em prática? Sem dúvida é um estilo nosso já há muito tempo o Filipão nos pede para apoiar sempre ajudar no ataque graças a Deus é susto efeito vai portanto o Júnior lateral esquerdo o Alex aqui também outro destaque desta vitória E agora é trabalhar tchau 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 tchau